Música Gente, mais um dia que eu tô aqui Mais um dia não, né? Essa tarde que eu tirei pra tirar Pra fazer vídeos pra vocês, porque eu tenho que ficar em casa Eu vou fazer mais um vídeo Que eu sei que vocês queriam muito Que era sobre se vale A pena vir pra Portugal ou não Tá? O pessoal me pergunta lá Pelo Instagram, vem falar comigo Vem aqui nos comentários, né? O pessoal Vem perguntar Então, o que tu acha? Vale a pena vir ainda? Vale a pena e tal No início, quando eu vim pra cá Eu sempre dizia que valia a pena Independente de qualquer pessoa que viesse Falar comigo, eu dizia que valeria A pena vir pra cá Só que aconteceram com as situações que me fizeram pensar E é isso que eu quero contar Pra vocês, assim Primeiro Teve uma Uma seguidora Que veio falar comigo Disse que vai vir pra aqui Vim pra cá e tal Queria saber algumas coisas e tal A gente ficou conversando vários dias E ela sempre comentava nos vídeos Até que ela desapareceu, assim, por um mês E eu disse sempre Porque ela sempre comentava A gente conversava e tal Deu Falando como é que tá Tá tudo bem Daí ela disse Ah, tá tudo bem Eu já Vim pra Portugal Ou melhor, já fui pra Portugal E já vim embora de volta Pra Pro Brasil Deu Por que? Como assim? Deu lá, Cris Que a gente não tava conseguindo alugar Um apartamento Tão bom quanto o nosso aqui do Brasil Né? De lá do Brasil E também O salário que ele Que o meu arido ia ganhar Aí Pela empresa dele Não ia ser o suficiente Pra gente ter uma vida tão boa Quanto a gente tem no Brasil E eu fiquei pensando Putz Isso pode acontecer Com mais pessoas Aí o que aconteceu também Um casal de amigos Que tava antes aqui Que eu já falei pra vocês Desse casal de amigos A menina engravidou E eles trabalharam Na área da restauração Tá? Então os dois ganhavam Um salário mínimo Daí eles ficaram desesperados Porque eles achavam Que com dois salários mínimos Eles não iam conseguir Vencer Pra criar a criança Da forma que eles gostariam E é verdade Com dois salários mínimos Aqui Que é o que eu e o Gabi ganhamos A gente consegue se manter Eu e ele Fazer umas coisinhas legais Né? Toda semana Sair pra jantar Fazer nossas coisinhas Mas só eu e ele E isso Porque a gente aluga um quarto Também, né? Também tem por isso Porque se a gente aluguesse uma casa Talvez seria pior E aí ele Tanto que esse meu amigo Ele foi pra Inglaterra Porque lá ele conseguiu Na área dele Ganha mais E o suficiente Pra ela poder cuidar Da criança em casa Que é uma benção É um privilégio Né? Então eles tem outra vida Na Inglaterra Tá? Além disso Um outro casal de amigos Da minha mãe Veio pra cá Eles vieram pra cá E a gente Se encontrou bastante De vez A gente conversou bastante E tal A gente tentou Né? Enfim A gente se aproximou Bastante deles aqui E ela A menina era Funcionária pública No Brasil Tinha sua casa Tinha suas coisinhas Tudo estruturadinho Tudo bonitinho Então ganhava bem E tinha tudo bonitinho E ele também Pelo que eu entendi Ele era funcionário público Eu tinha tudo bonitinho Ou se não Era funcionário público Trabalhava numa empresa Com estabilidade E eles vieram pra cá Aí alugaram um apartamento Que não era Assim E tipo Pra mim O apartamento deles É maravilhoso Mas de repente Pra eles Não era aquilo Que eles estavam esperando Quando viessem pra cá Ganhavam um salário mínimo Que também Não era o suficiente Pra eles terem O padrão de vida Que eles tinham lá no Brasil Sabe E também Agora há pouco Eles foram pra Inglaterra Né Ou seja Tem dois casais Que estão migrando Pra Inglaterra Que a gente conhece Que migraram Na verdade O que eu quero dizer Com isso Essas histórias Assim que eu tive No decorrer Até que Quando as pessoas Vêm falar comigo hoje E perguntam Se vale a pena Eu falo isso Que eu vou falar Pra vocês agora Vale a pena Pra quem tem Um estilo de vida Não tão bom No Brasil Ou quem Tá totalmente Insatisfeito Com o Brasil Ou quem Tá muito Insatisfeito Com a Insegurança Sabe Porque aqui é um Muito seguro Muito tranquilo Então tem isso Assim A pessoa tem que Não tá satisfeita Com o seu padrão De vida No sentido De ter um padrão De vida Baixo E Quer dar um pulinho A mais Tipo assim O que eu quero dizer Com isso Por exemplo Eu e o Gabi A gente ia no McDonald's Uma vez por mês E olha lá Porque a gente gastava Tipo 100 reais De McDonald's Sei lá 80 de Burger King Que fosse Eu e o Gabi A gente ia no cinema Uma vez por mês Porque O cinema era muito caro 50 reais Sei lá Pros dois O que mais Eu e o Gabi A gente comprava Aquelas Ruffles Grandonas Assim Pra comer Pra assistir um filme Muitas poucas vezes Também Porque ela é 15 reais Uma Ruffles 15 reais É muito dinheiro Então Por mais que eu Ganhasse relativamente Bem E ele também Pros padrões Do salário mínimo Do Brasil Eu e ele Juntando Nosso dinheiro A gente Não ia conseguir Alugar um lugar Pra nós Assim Eu morava Com meu pai Eu morava Com minha mãe Né E ele morava Com a mãe dele Com o padrasto dele Com os irmãos Então Por mais que a gente Conseguisse juntar Nossos dinheiros Porque eu já Estava com 30 anos Eu já queria ter Minha casa Minhas coisas E Eu disse pra ele Pô a gente tá 5 anos juntos E tal Vamos dar um jeito Da nossa vida E por mais que a gente Conseguisse juntar Nossos dinheiros A gente Não ia ter Tranquilidade De alugar um Apartamento Ou de comprar um apartamento De fazer o que fosse E manter isso Sei lá Nós dois juntos Que ganhasse 4 mil A gente não ia ter A tranquilidade Que a gente tinha De estar morando Com nossos pais Ou Entende O que eu quero dizer Por exemplo Eu gastava 800 reais De gasolina Por mês Só de gasolina Sabe 200 reais Por semana De gasolina Só pra ir trabalhar Entendeu Ou seja Pra ir pro trabalho Que eu precisava E era o que eu gastava Então às vezes Dependendo da estética A estética Oscilava O tempo que tinha Mais clientes O tempo que tinha Menos Isso também era incerto Era complicado Então Enfim E também na psicologia O consultório Às vezes eu dava Alta pra paciente Às vezes vinha outros Às vezes eu dava Alta pra outros Enfim Eram coisas que oscilavam Que a média Ficava X Mas ainda assim Eu não conseguia Tipo assim Eu comprava minhas coisinhas Eu comprava roupinha Aí não conseguia sair O tanto quanto eu gostaria Não conseguia fazer as coisas O tanto quanto eu gostaria Né As coisas eram muito pesadas Sabe O valor das coisas Né Comprar as comidinhas Que eu queria Não sei o que Enfim Uma série de coisas Que a gente faz Hoje aqui Então a gente vai No cinema Uma vez por semana Quando a gente Se a gente quiser A gente compra Salgadinha Uma vez por semana Se a gente quiser Ou mais Porque o salgadinha Aqui é 2 euros Ou 1 euro Entendeu O cinema aqui A gente paga 8 euros Pros dois Por causa do cartão WTF Né Deixa eu ver O que mais Restaurante McDonald's Aqui a gente paga 15 euros Pros dois Sabe Então E o buraquinho É a mesma coisa A gente tem Tem no No aplicativo Do McDonald's Hoje Que eu já mostrei Em vlog Pra vocês De 2 menos Por 8 euros Sabe Então é outra coisa E pra nós Deu um up Mesmo Então a gente Tá junto Mesmo Que a gente Seja num quarto Que não seja O nosso Português A gente tá Junto A gente tá A gente deu um upgrade Mesmo assim Pra nós Nós dois Nós dois Como pro casal Mas Pode ser Que pra outras Pessoas Não dê Esse upgrade Entende Aqui Pelo menos Em Portugal Então Eu acredito Que as pessoas Têm que pensar Muito Hoje em dia Antes de vir Tem que pensar Muito Em que tipo De estilo De vida Que quer Em que tipo De vida Que não se importa Muitas vezes A gente tem Que achar Trabalho Na área Da restauração Que não é fácil Trabalhar Na área Da restauração Que eu já falei Pra vocês Sobre isso No vídeo De emprego Então pode ser Que a pessoa Não queira Se submeter A isso Enfim Tem a sua formação Não quer Se submeter A isso E o Gabi Não A gente veio Com a cabeça De que a gente Ia fazer O que Tivesse que ser Feito Dentro das Coisas certas Para conseguir A nossa documentação Para poder morar aqui Então Não tinha Que a gente Não fosse Trabalhar nisso Ou A gente não Tinha restrições Assim E como eu falei Pra vocês As circunstâncias Nos levaram A estar aqui No vídeo Que eu falei Por que Que eu escolhi Portugal E também No vídeo Vamos conversar Eu falei Mais detalhado O que aconteceu Para eu estar aqui Então tiveram Coisas muito ruins Que aconteceram No meu relacionamento Com o Gabi E ao redor De mim também Que me empurraram E expulsaram Para estar aqui Então Esteja atento Você que está vendo Esteja atento As circunstâncias Que estão ao teu redor As coisas que estão Acontecendo ao teu redor Esteja atento Ao teu padrão de vida Se vai te permitir Ter um padrão de vida Ok Assim Que muita gente Tem esse padrão de vida Já no Brasil Que não era o nosso caso Mesmo a gente ganhando Relativamente bem Como eu já falei Para vocês A gente não conseguia Manter esse padrão Que a gente tem hoje De ir comprando Nossas coisinhas Saindo para fazer Nossas coisinhas Tipo assim A máquina Que eu Eu uso A DJI Osmo Pocket Essa máquina Eu paguei 365 euros Ou seja Metade do salário mínimo Praticamente No Brasil Ela estava 2 mil Lavar pedrada Como é Que alguém Que ganha salário mínimo No Brasil Vai comprar uma máquina Dessa Entende Então a gente Conseguiu adquirir Coisinhas Eu e ele juntos Que a gente Não estava conseguindo Fazer no Brasil E também Por o lazer Está sendo melhor Tudo está sendo melhor A gente Ajudando o outro E estando junto As coisas melhoraram Entende O que eu quero dizer Para nós Foi realmente uma melhora Mas é isso Gente Reflitam Reflitam bem Se vai Vale a pena De repente Tentem outro país Que ganhe mais A Irlanda É uma boa opção A Irlanda Dá a vista Para o momento Que tu estuda É interessante Vocês se informarem Sobre isso A Irlanda Também precisa De mão de obra Da mesma forma Que Portugal Mas eles pagam mais Mas tem que saber inglês Ou inglês básico Pelo menos E estudar lá Era uma opção Para nós Acho que se o Gabi Já soubesse inglês Assim o básico Pelo menos A gente estaria Indo para lá Mas também existe A possibilidade Ninguém sabe O dia de amanhã E o Gabi Gostamos muito De morar aqui Exatamente por todas Essas coisas Que Portugal nos proporcionou Nos proporcionou Uma vida nova mesmo Tanto pelas circunstâncias Ruins que estavam acontecendo lá Quanto por qualidade de vida Então a gente ama muito aqui Eu amo a segurança daqui De estar tranquilo Então ser uma pessoa também Que precisa de segurança Que é isso A principal coisa Também é muito tranquilo Eu ando com o telefone O tempo todo na mão Sabe Eu ando com os vidros Aberto no carro Coisa que eu nunca Fazia no Brasil Sabe gente Então É outra vida É outra coisa Sabe Uma tranquilidade Assim E sem igual Porque eu era Paralega pra caramba Assim No Brasil Né Enfim É isso gente Pensem bem Pensem se tem outras Assim Outras possibilidades De outros países E tal Façam que nem eu Vão numa agência de turismo Vê as possibilidades De De Países Né Como é que são Os tipos de visto Né De repente Até pros Estados Unidos Tem algum visto Que tu se encaixa Né Ou Sei lá Enfim Né Foca de repente No inglês Que é importante Enfim Enfim Eu e o Gabi A gente ama Estar aqui Mas Também Vá que amanhã A gente vai pra Inglaterra Também Que nem esses nossos amigos Também não sabemos Mas é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que eu tenha esclarecido Alguns pontos Pra vocês Que muita gente Vem me perguntando E eu comecei a A ter a resposta Sempre igual Pra todo mundo Assim Então eu decidi fazer vídeo Sobre isso Né Pra vocês Entenderem Né Pra vocês Verem o meu ponto de vista Né Mas eu ainda assim Recomendo muito Vire pra Portugal Porque aqui é maravilhoso Mas como eu falei Depende do teu modo de vida Lá no Brasil Né Tipo Esse casal de amigos Que foram pra Inglaterra agora Eles estão muito mais Tranquilos lá Aqui eles não estavam bem E lá eles estão E aí Mas aí é que tá Eles tem documentação Pra isso Eles tem inglês Pra isso As circunstâncias deles Também Ajudaram pra isso Né Então é isso Pessoal Pesquisem muito 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 Antes de vir E pesquisem Muito Muito Tentem falar Com o maior número De pessoas Que vocês conseguirem Pra ouvir Experiências diferentes Ver vídeos diferentes Ver blogs diferentes De países diferentes De países diferentes De tudo De tudo Diferentes Enfim Tá bem Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no canal Que muita gente Sei lá 70% de pessoas Que veem os vídeos Não são inscritas Além disso Além disso Além de se inscrever Comentem aí Comentem Se vocês tiverem dúvidas Põem aqui embaixo Que eu sempre Tô respondendo As dúvidas De vocês Sempre tô respondendo Os comentários Eu amo Que vocês Interagem muito Com o canal Tá bem Então tá pessoal Até a próxima Tchau